ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Reforma administrativa, servidores fazem protesto contra a proposta que incorpora a Manaus Média à Secretaria Municipal de Administração. Mesmo assim, na sessão desta tarde, a reforma foi aprovada na Câmara. Baixa adesão, manifestação contra o governo federal reúne cerca de mil pessoas aqui na capital. Também em Manaus, moradores de Quari fazem manifestação em frente à sede do Tribunal Regional Eleitoral. Primeiro caso importado da febre chikungunya em 2015 no Amazonas é confirmado. No futebol, gols e confusão marcam a nona rodada do campeonato amazonense. E ainda, com a subida dos rios, os jacarés são vistos com frequência em algumas áreas da capital. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Servidores da Prefeitura reuniram na manhã de hoje na Câmara Municipal de Manaus para pedir uma audiência pública. Eles são contra a proposta da reforma administrativa que prevê a incorporação da Manaus Média a uma secretaria municipal. Durante a reunião entre trabalhadores e parlamentares, houve muita discussão. Se a proposta for aprovada, a Manaus Média vai fazer parte da Secretaria Municipal de Saúde, CENSA, o que para os funcionários pode trazer riscos ao orçamento. Os prejuízos com a mudança que o servidor público, ele não vai, ele vai deixar de ter esse plano. E eles precisam desse plano, eles ganham um salário que não vão dar para pagar um plano de saúde. O trabalhador, ele tem sim direito a gerir e a fiscalizar, a supervisionar como esse fundo é aplicado. A intenção é atrasar a votação por dois dias e pedir uma audiência pública para discutir o assunto com mais tranquilidade. Havia a garantia de que não seria nada votado enquanto essa discussão não fosse encerrada no seio da Comissão de Saúde. E nós fomos surpreendidos dizendo que foram votados. Portanto, nós não aceitamos isso. Já o líder do prefeito na CMM disse que a inclusão da Manaus Média à CENSA não vai trazer nenhum prejuízo aos servidores. O prefeito não tem autonomia de tirar um centavo deste fundo. Todo o dinheiro do fundo da Manaus Média só é deliberado com a aprovação do conselho, onde tem assento os servidores públicos. Caso a proposta seja aprovada, os servidores pretendem entrar com uma ação judicial para anular a votação. Mas apesar dos protestos, a reforma administrativa foi aprovada agora à tarde na Câmara Municipal de Manaus. A Manaus Média, que seria subordinada à CENSA, agora fará parte da Secretaria de Administração. A repórter Laila Pereira tem os detalhes. Olá, Laila. Olá, Marcela. Mesmo com os protestos dos servidores da Prefeitura, durante a votação, o projeto da reforma administrativa foi aprovado pela maioria dos parlamentares. Apenas com votos contrários dos vereadores Professor Bibiano e Valdemir José. A maioria dos protestos era referente à junção da Manaus Média com a Secretaria Municipal de Administração. Mas o líder do prefeito na Câmara, Elias Emanuel, garante que a autonomia do órgão será mantida. Originalmente o projeto veio trazendo a Manaus Média como um órgão vinculado à CENSA. E nós ouvimos a sociedade, tiramos da CENSA para desvincular aquela ideia de similaridade do atendimento do SUS com a Manaus Média. E a colocamos na CEMAD, que é a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, para que a Manaus Média fique isenta de qualquer dúvida com a sua autonomia preservada. O vereador Valdemir José até tentou adiar a votação, mas o requerimento dele foi negado. Essa falta de diálogo com a sociedade, ela acaba inviabilizando uma votação aqui mais tranquila. Então o que os servidores reivindicavam e estão reivindicando? Era um espaço para um diálogo com a Prefeitura, que a Prefeitura pudesse convencê-los efetivamente da boa intenção que eles estão dizendo. O projeto da reforma administrativa prevê a redução de 25 para 20 secretarias e a economia de 570 milhões nos cofres públicos. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Laila. E a polícia prendeu um homem acusado de abusar sexualmente da própria filha. O caso foi na zona centro-oeste aqui da capital. O repórter Fred Rocha tem mais informações. Olá, Fred. O crime aconteceu no sábado à noite. Para abusar sexualmente da própria filha, o agressor de 38 anos ameaçava a mãe e a garota com uma faca. No sábado, ele levou a menina para dentro do banheiro, onde cometeu o estupro. Logo em seguida, populares e o próprio irmão do agressor ficaram sabendo do que tinha acontecido e agrediram o rapaz. Ele foi encaminhado para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste. E depois trazido aqui para o DEPICA, Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. E logo em seguida, encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A garota foi submetida a exames de conjunção carnal. A mãe da menina suspeita de que ela já vinha sendo abusada sexualmente desde os 12 anos de idade. Por não ter feito nenhum boletim de ocorrência durante todo este tempo, ela também será investigada. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Em instantes, manifestação contra o governo federal tem baixa adesão aqui na capital. E mais, é confirmado o primeiro caso de febre ximpongunha do ano no Amazonas. Você confere daqui a pouco.